Fala galera e aí beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu já quero avisar que começou a nova campanha, sei lá, não sei, que dá pra falar aí. É, que eu vou tá, eu criei um grupo no WhatsApp onde os membros vão tá fazendo algumas tarefas lá. E no final de toda semana, tipo no domingo no caso, eu vou tá sorteando alguma coisa lá. Tipo um gift, pixie ou contas ou qualquer outra coisa vai tá sendo sorteado lá, beleza? Ou seja, se você quiser entrar o link tá aí, tá? Pô, mas por favor, já entre sabendo que você vai ter que fazer algumas tarefas lá, tá? É, clicar em link, essas coisas assim. Porque não sou rico, né? Pra mim dar alguma coisa, eu tenho que ganhar, né? Eu tenho que ter isso. Então tudo que eu ganhar, eu vou tá dando pra vocês. Só pra ter um pouco de conexão com vocês, beleza? Outra coisa, aí também na descrição tem o link do Kuai. É só você clicar e me apoiar lá. Não precisa ser novo membro. É só você clicar e me apoiar. É rapidinho, você dá dois cliques lá e já me apoiou. E você vai me ajudar demais. Então se você gosta do meu conteúdo, clica lá, beleza? Galera, eu tô aqui no joguinho onde a gente vai fazer uma coisita legal. A gente vai pegar a nossa queridíssima... A nossa queridíssima Nami já é Robin do Novo Mundo, galera. Eita, que é isso? Cliquei em um evento doido aqui. A nossa queridíssima Nami do Novo Mundo, galera. Nami já é Robin do Novo Mundo, que é a próxima personagem que vai sair, né? Eu espero que seja ela. Se não for ela, pelo menos a gente já tem um vídeo dela. Mas se eu não me engano, sim, é a Nami o próximo personagem que vai sair, galera. E o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar aqui umas recompensazinhas aqui, braba, né? Porque, né? Ninguém é de ferro. Vamos comprar esses dois aqui. Aí compra dois aqui também. Pronto. Que é pra fazer as invocações, beleza? A gente vai pegar a Robin já já. Vamos fazer aqui... É aqui, se eu não me engano. Que tem bastante personagem pra vir. Não veio nada. Não veio nada. Nada! Ok. Nunca veio nada. Então, agora a gente vem e faz invocação aqui, né? É, faria se tivesse espaço. Mas como a gente não tem... Pensa numa coisa chata. É espaço nesse jogo. Na moral. Não, cara. Pior coisa aqui pra conseguir nesse jogo é espaço. Tô mandando todo mundo embora. Tô nem aí. Vai embora. Mandei quatro estrelas? Mandei. Pronto. Acho que isso é suficiente, né? Eu espero que seja. É... Tem algum negócio de espaço aqui? Pior que não. Pior que não tenho. Caramba. Tudo bem, então. Não tem problema. A gente dá sempre um jeito aqui. Vamos lá pegar a nossa queridíssima Robin. Robin Williams. Espero que dê certinho. Na verdade, eu já tinha algumas invocações. Acho que não precisava tudo isso. Pronto. Pegamos aqui. É... Algumas invocações. Pay. Três invocações. Mais um negocinho ali. Dois milhões de ouro. Três dados. Ok. A gente precisaria de mais dez. A gente precisaria de mais dez invocações aqui pra gente pegar um campeão aí. Cadê? Aqui cinco mil. Mas não é esses cinco mil que eu quero. Eu quero seis mil. Aqui a gente tem mil e trezentos. Né? Dá pra gente pegar aqui algumas invocações. É o que eu vou fazer. Pegar aqui cinco invocações. Toninha aí. Que é difícil pegar as outras coisas. Já temos setenta. A gente precisa de dez. Então a gente precisa de mais cinco. Pra eu pegar essas cinco, a gente vai mandar brasa nos quatro estrelas, meu filho. A gente vai mandar brasa nos quatro estrelas. Desculpa, meus amigos. Mas vocês estão ocupando espaço. Pronto. É duzentos, se não me engano, né? O quatro estrelas. É duzentos e oito. Acho que vai dar, hein? Foi um cinco estrelas. Aqui desnecessário. Pronto. Acho que deu, hein? Será que deu? Vamos lá. Roda, 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 roda. Jiquiti é aqui. Opa. Aí não. Vai faltar um. Sério que faltou um, irmão? Um, cara. Faltou um. Não creio. Não é possível que faltou um. Não é possível que faltou um. Ah, tá. Passou. Ah, uuuh. Deve falar. Meu Deus. Não creio que faltou um. Sanji. Uuuuh. Meu Deus. Olha que a gente pegou. O personagem novo. Caraca, velho. Pegamos o Sanji Vinsmoke. Meu Deus. Não. Já deu bom. Já. Nossa Senhora. Ainda pegamos chocolate ainda. Nossa. Pegamos o Sanji Vinsmoke. Caraca. God. God. God demais. E aí. A gente ainda vai pegar mais o que? 30 milhões aí. De ouro. Mais um. Um personagem especial. Vamos pegar aqui o personagem especial que a gente tem que vai ser o Chupa do Novo Mundo. Tudo bem. Tudo bem. Não preemos cânico. Vamos agora pegar. Para quem a gente veio aqui. Que é a Robin. Vamos ter a nossa queridíssima Robin. Que é ela assim. Olha aqui. Na ordem vem ela. Está vendo? É a ordem de personagens que vem. Depois do salo. Agora vem ela. De personagem normal. Pegamos a Robin. Caramba. Pegamos a Robin. Personagem braba. Olha aí. Conseguimos alguma missão aqui. Uh. Mais 10zinho ali. Vamos usar. Vamos usar esses 10 aí, meu parceiro. Vamos usar. Vamos usar. É. Vamos usar. A gente usa mesmo? Eu acho que não vou usar não. Calma. Não vou usar porque... Mano. Nesse jogo que é mó difícil de conseguir as coisas. Mas relaxa que a gente tem o evento do Katakuri aqui, cara. E eu estou tentando pegar aqui. Não. Não é esse aqui. É esse aqui. O evento do bolo. Tem algumas coisas aqui. Para a gente comprar. A gente ganha isso. Certo? Se a gente gastar esses 10 mil. A gente vai ganhar isso. Eu vou comprar esse aqui. Pegamos prêmio. Eu acho. Pegamos prêmio. Ai. Ufa. Está aqui os prêmios. Pegamos mais alguns prêmios. Certo? O que a gente vai fazer agora? Aqui tem os dados. Ó. Vamos girar esses dados aqui. Vamos girar aqui. Pegar as estrelas. Pronto. Pegue esse de um... Ai, não. Pegamos um dado brabo. O que a gente vai querer com esse dado aqui? A experiência é um dado a mais. Nossa. Nossa. Que sorte. Tá. Vamos lá. Ai, caramba. Tenho três. Será que eu gasto? Não. Vamos tentar pegar ele aqui. Uh. Pegamos o selado. Tá. A gente pode tentar pegar ele aqui certinho. Eu acho que daria, né? Aí daria quatro. Faltaria dois. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Seis a gente ganharia mais um especial. É isso que eu vou fazer. Olha aí. Se liga. Um, dois, três, seis. Ok. Vamos escolher um seis aqui. Pronto. Pegamos. Um seis. Certo? O que a gente vai fazer agora? Já completamos oito ali. Então agora a gente gira um desse aqui. Pronto. Cinco. É. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ai. Tá. O que a gente pode pegar aqui? Um dado a mais. Isso. Vamos pegar um dado a mais. É. Um, dois. Dois dados. Pronto. Pronto. Pegamos mais um dado aí. Completamos os cinquenta ali. Que eu não sei pra que serve. E pegamos outra coisa aí que é ruim. Agora o que é? Isso aqui. Pois é. Tem isso aqui que eu não sei pra que serve. Porque bugou. Eu achei que iria liberar quando a gente pegar os cinquenta. Mas não liberou. Tá. O que a gente vai fazer agora? Galera. A gente comprou cinco lá, né? Lembra? E agora a gente pode fazer isso. Que a gente tem quarenta e dois. Quando eu tiver cinquenta. Olha o que a gente tem aqui, ó. É, meu parceiro. A gente vai pegar aí, ó. Shanks, meu parceiro. Shanks. Vamos pegar o Shanks. A gente tem trinta e sete aqui. Vamos girar aqui. Aqui vem o Sanji, né? Pera. Vamos ver quem vem. Vamos ver quem falta, né? Já temos o Lau. Não temos a Nami. A Robin a gente já pegou. O Sanji a gente pegou. A gente não tem Karina. Falta a Karina e o Burgess, né? Então vamos continuar no Rosinha lá. Vamos continuar no Rosinha. Karina e o Burgess, que falta pra gente. Shiryu. Ok. Completamos alguma coisa aqui. Ó, tá. A missão. Será que a gente pega eles agora? Aqui? Já pensou? Cadê? Bora ver quem vem. Ah, Lau. Lau não, mano. Lau é chato. Tá. A gente tem isso. Nossa, gente. Só tem cinco estrelas agora. Como que eu mando esses cinco estrelas embora? Não tem como. Ó, só leva setenta. Ixi, eu tô leva cinquenta. Ah. Não sei como, que eu nem jogo. Pronto. Agora, pegamos algumas missões aqui, né? Será que a gente pegou ouro? Pegamos. Pegamos. Orinha aqui. Ouro que eu digo diamante. Pegamos. Pegamos diamantezinho aqui. Brabo. Falem aí se vocês vão querer a... Vocês vão querer a... A análise desses dois personagens que eu peguei. Aí vão querer ver eles em ação. Cadê? O que eu ia ver? Ó, tá. Vamos girar aqui, né? Frank. Robin. Robin. A gente girando aqui, a gente vai conseguir mais alguns prêmios. E esses prêmios vão virar, né? Missão pra gente. Eu não... É, não tem que... Na verdade, tem que vir cinco estrelas pra eu completar a outra missãozinha lá, né? É, não deu mais espaço. Ok. Será que a gente completou mais algumas missões? Completamos. Bora ver o que aqui veio pra gente. Ó. Mais três. Opa, já tem mais três. Mais quatro aqui. Mais três dados. Mais quarenta invocações. Tá bom. Tá ok. Tá brabo. Agora a gente vem, né? Será que a gente tem algum... Algum pra transformar aqui? Mas se eu transformar, eu vou me dar mal. Pera aí. Vamos ver aqui... Eita, o vídeo tá longão, né? Mas tudo bem. Tá interessante. Pelo menos eu acho que tá interessante, né? Aqui. Ah, já foi quase todo. Só falta... Ai, Milã. Milã. Qual é esse? Milã. É algum tipo especial. Bora ver. Toida... Não é esse. Ou é... Oitro... Milã. Pior que eu não sei quem é. É algum desses, será? É algum desses. Ah! Min... Man. É luz. Tipo luz. Falta o tipo luz. É isso? Será? Tipo luz? Eu tenho algum tipo luz aqui pra gente pegar? Pior que não. Mas eu acho que eu tenho sim. Pra fazer. Ótimo. Falta oito. Falta oito pra eu fazer o tipo luz. Ok. Falta oito pra eu fazer o tipo luz. Vamos fazer então o tipo luz. Vamos pegar oito do tipo luz. Pegando... Fazendo mais invocações. A gente vai mandar eles todos embora. Não. Não dá porque tem um cinco estrelas aqui. Pronto. Agora a gente pega oito de luz, né? Eu espero que seja de luz. Porque se não for de luz eu vou ficar... Bolado. Seis. E dois aqui. Pronto. Aí a gente vai completar mais uma missão. Será que eles luz tomaram? Se for de trevas... Ai, completamos. Não, não é. Meu Deus. É de trevas. Carai, que azar, velho. Que azar. É de trevas. E de trevas eu não tenho o negócio necessário. Ah, tudo bem. Fica pra próxima. Mas aí a gente já conseguiu, ó. Ah, tá. A gente conseguiu mais onze aqui também. Vamos pegar aqui, ó. Que aí a gente pega mais um prêmio. Poxa, e cadê o prêmio daqui? Poxa, eu deveria ter um prêmio no quarenta, né? Mas tudo bem. Não tem. Não tem. Ok, paciência. Mas é isso. Espero vocês no próximo vídeo. E é nóis. Tchau.